Música Nós já estamos de volta com o Balanço Geral 7 a 14. Olha, no dia 4 de março de 2015, o nível do Rio Acre chegava a 18 metros e 40 centímetros. A maior profundidade já registrada desde que as medições oficiais foram iniciadas. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, a água chegou aonde jamais tinha ido, pontes precisaram ser interditadas e até mesmo o tráfego de veículos em ruas do centro da capital foi suspenso. Um ano depois, o Balanço Geral relembra a cheia que vai ficar para sempre na memória dos acrianos. Aí, o Balanço quer saber, você foi afetado pela alagação histórica de 2015? Manda o seu relato para o 99891042. A reportagem é de Jair Alves e Tayhane Lima. Balança! Música No dia 4 de março de 2015, o Rio Acre chegava a 18 metros. Marca incrível de 18 metros e 40 centímetros, o maior nível já registrado na história do Estado. Em Rio Branco e em Brasileia, mais de 50 bairros foram atingidos e mais de 9 mil pessoas ficaram desabrigadas. O cenário do pior desastre do Estado era esse. Três pontes que ligam o primeiro e o segundo distrito de Rio Branco foram interditadas. Seis ruas do centro da cidade tiveram o acesso bloqueado. Na época, mais de 20 mil edificações tiveram fornecimento de energia elétrica suspenso. Pela primeira vez, o acesso ao terminal urbano não foi possível durante o período da alagação. Mais de 86 mil habitantes foram afetados diretamente pela cheia. Dentre essas pessoas, estava a senhora Ione de Oliveira. Ela relembra com tristeza o que viveu na maior enchente do Acre. A de 2015 foi uma das piores. Após o Rio Baixar, muitas famílias foram retiradas das áreas de risco. O que restou foram terrenos abandonados que agora preocupam quem ainda mora no local. Esses terrenos, eles deveriam desocupar, mas pelo menos limpar, né? Eles não limpam. Eu pago para limpar esse terreno aqui do lado. Que nem é meu. Vou pagar para limpar os daqui de trás, porque até cobra já está entrando aqui dentro do meu quintal. Eu passo o dia fora. Sei lá se não entra uma cobra aqui dentro de casa. Vou ter que pagar para limpar o quintal. Porque do jeito que eles têm a obrigação de desocupar, a área de terra eles têm de ocupar. Moradora há mais de 30 anos, do bairro 6 de agosto, que fica às margens do Rio Acre, Maria Mendes, de 72 anos, não reclama. E diz que já se acostumou com a situação. Não, não tenho o que dizer nada da água, não. Então, eu não acho ruim, não? Quando ela enche, aí quando vale, eu volto de novo para a minha casa. O negócio de, ah, a água acabou minhas coisas, eu não tenho nada para ela acabar. Quando ela vem, eu levo minhas coisinhas lá para o seco. Aí volto para trás de novo. Eu só saio da minha casa quando a água cobre o assoalho. Quando ela começa a cobre o assoalho, eu já saio fora, que não dá mais para a gente sair. Lá daquela de 88, nós fiquemos aqui, foi tempo. A gente já estava, e aí, eles ficavam dentro. Levantavam os peixes, entravam para dentro d'água, a gente teve que pegar para dentro de casa e não conseguia pegar. Mas aí depois eu disse, não, vai ficar. Tem tempo que minha esposa morreu, eu digo, ela vai ficar dentro d'água mais. Aí quando a água vem, eu saio fora. Quando a minha começa a encher assim, começa no assoalho já, eu já volto embora. Ela lamenta apenas a perda das plantinhas que ela cultiva com tanto amor. Toda cheia que dá é a mesma coisa. A plantação que fica no quintal de Maria não resiste às forças das águas e morre. Tudo que a gente planta, a água vem e mata. Aí aquele bicho ali, a tapa, a gente também é feliz. E a água, isso aí está tão bonito, mas aquela água dali de cima, vem, aí fica mais para trás. A chuva vem da água só por isso, que a gente não pode plantar as coisas, que ela vem e leva. Até que ele está de graviola ali, que ela deu, mas ela não matou não. Daí acaba de uma graviola, precisa ver. O nível do Rio Acre agora nem se compara com aquele registrado no ano passado, quando as águas invadiram o calçadão da Gamileira. Na verdade, as águas ainda nem chegaram à escadaria do local. Mas será que há algo com o que se preocupar? Para o estudioso Claudemir Mesquita, a cheia é algo pouco provável para este ano. Mas não descarta essa possibilidade, tendo em vista as mudanças climáticas que podem ocorrer. É preciso compreender o que está ocorrendo na região. Dois fatores preponderantes que alteram o clima estão atuando fortemente. Uma é a ação antrópica, essa que desmata, queima e que acelera as mudanças climáticas. Isso é muito claro e visível na região. O outro é o fenômeno Euninho. Esse tem desviado as chuvas que viriam para a região para o sul do país. Tanto é que as catástrofes vêm ocorrendo por lá. Se o fenômeno Euninho voltar a se estabilizar na região e essa chuva voltar, certamente o nível do Rio vai aumentar esse volume em função das chuvas que ocorreram na região. Mas não diria que vai ocorrer alagações intensas na região. Eu diria que a gente tem que ter muitos cuidados com essas alterações, quando se fala em previsão de tempo e clima. Claudemir é geógrafo há 35 anos e entende bem sobre as peculiaridades da nossa região. Para ele, se nós não mudarmos nossos hábitos, o rio pode não existir para as futuras gerações. Se eu não faço uso, se os animais não bebem, se o homem não bebe, nós segregamos, separamos o homem do rio ou o rio do homem. Ou seja, matamos o rio. E como cuidar do nosso rio Arca? É muito simples. É muito simples. Se existe algum ente que está contaminando, a gente pode reduzir essa contaminação. Se existe locais que estão agredindo, é possível que a gente faça esse encontro de pessoas que agridem e agredidas. Chegar a um consenso de que o rio não precisa ser agredido, nem o homem. Nós precisamos viver em comunhão. E assim ficou pronto. Chegar a um consenso de que o rio não precisa ser agredido, nem o homem.